Só que até cabe um pensamento sobre isso outro dia. Mas hoje eu quero falar sobre perda de tempo, perda de energia, olhando pro outro. Enquanto você perde tempo, você perde energia, comentando sobre o jardim dos outros. O seu tá precisando de água, tá precisando de adubo, tá precisando de dedicação. E eu escolhi jardim porque é o que eu gosto. Mas o jardim é sentido figurado, essa analogia você pode colocar pra qualquer área da sua vida. É relacionamento, tá comentando só o do outro, como é que tá o seu? É criação de filho, tá falando dos filhos dos outros, mas como é que tá a sua criação? É no seu trabalho, tá prestando atenção no trabalho do outro, como é que está o seu trabalho? Então para de questionar ou de comentar, de comparar as escolhas alheias. Tenha foco, faça o seu planejamento, dezembro é um excelente período pra isso e regue sempre as suas ideias, tá bom? Deixa eu falar aqui da Logos. A Logos é uma livraria incrível que traz sempre livros promocionais, com livros que vão te ajudar a refletir. E eles separam semanalmente essa seleção semanal de livros promocionais. Então você encontra Logos aqui no Shopping Tambiá, você encontra Logos também em Recife e você pode receber os livros aí na sua casa. Entregas em domicílio, tá? O telefone tá aqui na telinha, o Instagram também, arroba o Logos Cristian. Um beijo pra Edneia, pra toda a turma da Logos Cristian, que eu adoro essa livraria. É a sua livraria Cristian de verdade. No arroba...